Voa Canarinho Voa Canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei Verde, amarelo, azul e branco, como o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo, amarelo, azul e branco, fazem meu povo feliz E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário Enaltece o que ele faz, bola rolando, e o mundo se encantando, com a galera delirando Eu aí quero mais, vai soar Voa Canarinho, voa, mostra pra esse povo fez bem Voa Canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei Voa Canarinho, voa, mostra pra esse povo fez bem Voa Canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei Verde, amarelo, azul e branco, como o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo, amarelo, azul e branco, faz meu povo feliz E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário Enaltece o que ele faz, bola rolando, e o mundo se encantando, com a galera delirando Voa Canarinho, voa, mostra pra esse povo fez bem Voa Canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei Voa Canarinho, voa, mostra pra esse povo fez bem Voa Canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei Voa Canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei Verde, amarelo, azul e branco, como o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo, amarelo, azul e branco